Passando pela Brasil bateu aquela saudade De curtir aquele baile marola de verdade Dizem que dentro do morro é só menos maconheiro Mas se eu aperto um bordo não é com seu dinheiro Quer pagar de doutor? Reguinho não vem que não tem Mesma maconha que eu fumo, seu filho fuma também Quer falar de nós, chama até nós de ladrão Mas chega dia de baile tá cheirando na minha mão Eu não sou bandido, mas sou envolvido Se quer paz não quer em dobro, quer guerra mexe comigo Quando vejo a pauta dá vontade de rir Pra esse rio melhorar muita gente tem que cair Então acende o bordo nesse mundo loucão Porque pra ficar de cara neguinho não dá mais não Então acende o bordo nesse louco mundão Porque pra ficar de cara neguinho não dá mais não Quando eu falo em pena de morte É que uma minoria de marginais Aterrorizam a maioria de pessoas decentes Quando se fala em menor vagabundo Como esse que foi preso lá no Porto Rio de Janeiro Ele tem que ter uma má política Para aprisionar esses caras Buscar redução da moralidade penal E não defender E não defender esses marginais Como se fosse excluído da sociedade Não são excluídos, são vagabundos É muita ladainha mesmo Nesse Rio de Janeiro, tá ligado? E cada um corre atrás do seu, entendeu? Porque se a gente for esperar Se a gente for depender dos outros Nós tá fudido, tá ligado? Então é isso daí, mano Rio de Janeiro é só guerreiro Cada um corre pra onde dá, tá ligado? Uns tentam no funk Outros tentam no futebol Outros tentam ser ator Tá ligado? Mas aí aqueles que não tem oportunidade Aqueles que as portas tão sempre fechadas Aí Tu já sabe, né? Tu já sabe onde para Paz, 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 Obrigado.